Oi gente, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu vou te ajudar a planejar as suas férias para o estado de Alagoas. Gente, para um destino conhecido como Caribe Brasileiro em Alagoas. É isso mesmo? Maragogi, gente! Bem pertinho ali de Japaratinga, de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. Eita região incrível de piscinas naturais. E para te ajudar, eu vou trazer 6 pacotes com voo, hospedagem, mais café da manhã. Sabe por quantos reais, gente? A partir de 530 reais. E olha só, não é um dia não. São 5 dias, sendo 4 noites a partir de 530 reais por pessoa. Muito barato, não é mesmo, gente? Ficou interessado nesses pacotes? Então se liga na nossa dica de hoje. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Bom, gente, antes de começar, então já me deixa aquele super like. E aí o YouTube vai entender que esse vídeo vai ajudar muita gente a planejar as suas férias. Já se inscreveu? Vamos bater os 3 mil inscritos. Então eu vou ficar mega felizão e vou trazer muito mais conteúdo aqui para o canal do Jornalista Aventureiro. Fechou? Lembrando que eu sempre deixo um card aqui no final do vídeo. E aí vão aparecer 5 vídeos aqui embaixo para você verificar dicas indispensáveis para você planejar as suas férias. Fechou, gente? Lembrando que os pacotes que eu trago hoje incluem voo, hospedagem, mais café da manhã. Tá bom, gente? Eu vou repetir para que fique bem claro. Voo, hospedagem e café da manhã. Tá bom? Então fique de olho nas nossas dicas que eu separei hospedagens maravilhosas, baratas e também com as melhores localizações. Fechou? A nossa primeira dica, então, é a pousada Canoas. Gente, eu achei um pacote para 3 pessoas num quarto triplo standard. Sabe quantos, gente? 531 reais. É isso mesmo? 5 dias em Maracují, 4 noites, com café da manhã, por apenas 531 reais. E esse valor inclui café da manhã, tá bom? Gente, esse valor é do dia 2 ao dia 6 de novembro de 2020. Esta pousada está a 50 metros da praia de Maracují. Não tem piscina, não tem estacionamento privativo. Mas, gente, tem um café da manhã fantástico. Se você gosta daquele café da manhã super farto, você vai gostar. Os quartos tem Wi-Fi e também tem ar-condicionado. Já é o suficiente para você curtir e dormir muito bem a sua noite para curtir as suas férias em Maraga. Fechou? A nossa segunda dica, gente, é pousada olho d'água. Olha só, eu achei um pacote a 592 reais por pessoa num quarto triplo, hein? Esse valor, gente, refere ao dia 2 ao dia 6 de novembro de 2020 também, tá? Também inclui café da manhã. E esta pousada está simplesmente em frente à praia de Maragogi, gente. É só atravessar a rua que você já está na praia. O valor inclui café da manhã, tá? Que é servido ali na beira da piscina e de frente para a praia. Tem estacionamento também, tá, gente? E, olha só, o mais importante. Esta pousada oferece reserva flexível. Então, se você não puder viajar na data que está marcada, você pode alterar e não vai pagar nenhum custo adicional por isso. Fechou? Vamos para a nossa próxima dica. Olha só, gente, esta dica está maravilhosa. É o Croa Mares Hotel, tá? É um hotel beira-mar. E eu achei um pacote, gente, a 627 reais numa suíte executiva. Muito bom, não é mesmo, gente? E este valor, gente, é para o dia 16 ao dia 20 de novembro de 2020. Está um pouquinho carinho, mas, gente, em frente à praia da Peroba, tá? Esta praia fica mais ou menos a 10 quilômetros da região central de Maragogi. O preço já inclui café da manhã. É um hotel que tem piscina, gente, tem estacionamento, tem restaurante, serviço de bar e uma bela estrutura em frente à praia, gente, com guarda-sol e tudo. Gente, é para você não sair dali, curtir o hotel, curtir a praia, sem precisar ficar se deslocando. Fechou? Então, ótima dica. A próxima dica agora é pousada Jangadeiros, uma pousada super famosa em Maragogi, tá? Eu achei um pacote a 730 reais. É um quarto, gente, com vista lateral para a praia e o mar de Maragogi. Gente, muito bom. O preço está muito bom, tá? Tem varanda e o café é simplesmente fabuloso. Já estive lá, já experimentei. E a opção é muito grande, gente. É incrível a quantidade de opção no café da manhã. Gente, esta pousada, ela está em frente à praia de Maragogi. Tem duas piscinas, uma na primeira torre, que é a parte térreo, e a outra piscina lá em cima. Dá para você curtir a piscina, aquela bela visão do mar de Maragogi, da praia de Maragogi, tomando aquele drink maravilhoso, tá? Tem estacionamento também. E, gente, só aproveitar, não é mesmo? A última dica é um pouquinho mais cara, mas está valendo a pena ainda. Olha só, gente. O Hotel Praia Dourada, tá? Achei um pacote a R$1.115,00, gente. R$1.115,00 é equivalente a cinco dias, quatro diárias, com hospedagem, voo e café da manhã. Está barato ainda, gente. Olha só, é um apartamento luxo, com vista lateral para o mar, tá? É um hotel que está em frente à praia de Burgalhau e oferece estrutura em frente à praia. Gente, vale super a pena. Tem uma super área de lazer, com piscina. Tem estacionamento, tem serviço de bar, restaurante, espaço kids. Gente, e o melhor de tudo, aqueles guarda-sóis para você curtir a praia, beber, comer à vontade e curtir as suas férias sem se preocupar com nada, gente. Olha só, esse hotel está a três quilômetros de Maragogi, em frente à praia de Burgalhau, fechou? E aí, gente, o que vocês acharam das nossas dicas de hoje? Estão gostando das nossas dicas de pacotes promocionais? Deixe seu like, se inscreva, comente aí o que você está achando e coloque aí o mês que você gostaria que eu pesquisasse as férias, fechou? Então, lembrando que a cotação desses pacotes eu fiz no dia 1 de 8 de 2020, ontem, no site da Decolar. E esses valores, gente, não incluem a taxa de embarque e impostos, fechou? Então, pode ser que faça alguma diferença aí no final das contas. Gente, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!